Você sabia que não existem árvores na Escócia? Apenas 16% do território escocês possui árvores. Isso porque a Escócia viveu anos de guerra, desmatamento e mudanças climáticas. E isso, meu amigo, causou aí a extinção de animais e também a escassez de árvores na Escócia, mano. Imagina, um país inteiro que tem pouquíssimas árvores, cara. A Escócia de seis anos atrás era uma floresta muito densa. E ela era cheia de árvores, como carvalhos e pinheiros, e possuía muitos animais, como lobos, por exemplo. E lá, além de lobos, também tinha ursos, javalis, vários pássaros e vários alces, mano. Imagina, a Escócia era muito linda de animais, muito rica de animais e natureza, mas isso era muito tempo atrás. Mas, meu amigo, com a chegada dos homens lá na Escócia, e com a necessidade de pastos ali para as ovelhas, começou vários desmantamentos insanos na Escócia, cara. E isso aí acabou com as árvores e as vegetações do local. Olha só que triste. E para quem não sabe, as ovelhas, esses animais bonitinhos aí, eles são super prejudiciais para as árvores. O primeiro motivo é que elas comem tudo o que elas veem pela frente. E o segundo motivo, meus amigos, é as patas das ovelhas. Elas têm as patas muito pontiagudas. E as patas delas pressionam e compactam a terra. E isso aí é extremamente ruim para as árvores, cara. Olha só o quanto que um animal que a gente nunca imagina é ruim para outra coisa, que é muito importante para nós também, cara. E uma terra compactada, ela dificulta muito a entrada de água. Então quando chove, acontecem alagamentos em cima da terra, só que embaixo da terra fica tudo seco. E com isso, meus amigos, as árvores não conseguem crescer. Olha só como uma coisa leva a outra. Que insano. Mas não só isso, meus amigos, porque as árvores que conseguem crescer mesmo com essa terra assim, elas são comidas pelas ovelhas. Então as ovelhas realmente são extremamente ruins para as árvores, cara. E quando você viaja para a Escócia, dá para perceber que lá é muito, mas muito úmido. E a explicação da humidez excessiva da Escócia é porque lá não tem árvores para sugar, para pegar essa água que está no ar. E como se isso tudo não bastasse, meu amigo, 3 mil anos atrás, teve uma mudança climática lá na Escócia, que deixou o clima lá muito mais úmido. Muito mais do que já é. Então com isso, as condições ficaram inabitáveis para várias árvores lá na Escócia. E como se isso não bastasse, também, depois os humanos começaram a morar na Escócia, aí começaram a destruir as árvores que tinham lá. As poucas árvores para construir casas, barcos e ainda mais pastos para as ovelhas, mano. Por isso que lá tem extremamente poucas árvores, cara. E fora que a madeira também era muito utilizada para fazer fogueiras. Que lá naquela terra lá você precisa de fogueira, porque lá é muito frio. E meu amigo, a Escócia tenta resolver esse problema aí desde a Primeira Guerra Mundial, faz muito tempo. Eles criaram, por exemplo, a Comissão Florestal, que produzia árvores aí que nasciam em pouco tempo. Mas essa ideia foi um tiro no pé, meu amigo, porque essas árvores que eles tiveram essa ideia aí, acabaram matando as árvores nativas do local. Foi uma ideia totalmente ruim. Mas muitos cientistas acreditam que as árvores na Escócia podem retornar desde que haja diminuição no número de cervos. Então, meu amigo, essa é a razão, porque tem pouquíssimas árvores na Escócia. Apenas 16%, mano. Imagina, é pouca árvore que tem lá, cara. Você já sabia disso? Acredito que não. Então compartilha esse vídeo aqui, rapaz. Até mais!